Nesse vídeo vocês vão conhecer os três filhos de Almir Sater, o turco da novela Renascer. Mas antes não esqueça de deixar o seu like, é de graça e ajuda bastante o canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo se inscreva, pois rolam vídeos como esse de segunda a sábado. Agora sim, bora pro vídeo. Almir foi casado na década de 80 com a Selene e juntos tiveram um filho. Em 1982, nascia Gabriel Sater, o primogênito do ator, que atualmente tem 42 anos. Oito anos depois, em 1990, o ator se casou com Ana Paula e juntos tiveram dois filhos. Em 1994, nascia Ian, o segundo filho do ator, que atualmente tem 30 anos. Três anos mais tarde, em 1997, nascia o Bento, que hoje em dia tem 27 anos. Atualmente, Almir tem 67 anos e ainda está casado com Ana Paula. Seu filho, Gabriel, também é ator e fez duas novelas junto com o pai, Pantanal e Renascer. E os filhos Ian e Bento eram de uma banda musical chamada Subúrbia. Bom, galera, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora que ele chegou ao final, compartilha com algum amigo. Então é isso. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.